Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Ricardo Bello. Ricardo, você assim como seu pai é também jornalista e você criou há mais de 10 anos um blog intitulado Revista de Cultura. Eu queria saber como que é essa sua atuação como blogueiro, como que você busca a notícia e como que você repassa essa notícia, como é que você trabalha, como é que você trata essa notícia no seu blog. E também a frequência, ele é diário, como é que você atualiza isso? Bom, a notícia, o meu blog, ele é especializado em eventos, em entrevistas. E a notícia, eu cubro alguns eventos, vou aos eventos, fotografo, faço matéria sobre aquele evento e também recebo notícias, releases, vindos, por que não dizer, do Brasil inteiro. Outro dia eu recebi uma notícia de Trancoso na Bahia. Olha, que legal. Isso é muito bacana, a internet atinge um público grande. É verdade. E o blog é especializado em cultura, igual você falou, tem 10 anos, né? E você alimenta o blog diariamente? Diariamente. Sempre tem atualização, eu acho que tem gente de olho no blog, isso eu acho legal. Já aconteceu de atualizar de madrugada, pensar isso aqui, o pessoal vê de manhã cedo, puff, e ia aparecer lá. E já ter resposta. É, gente vendo, comentando, falando, nossa. Tá vendo como é que são as coisas? É. Mas você tem uma forma de apresentar notícia também com humor? O humor também participa? Ou ele é um viés também da sua palavra escrita nesse blog? Não, ele é mais sério um pouco, assim. É uma outra vertente do trabalho. Mais jornalístico mesmo. Isso, mais jornalístico mesmo. Vez ou outra a gente coloca algum tom de humor num texto e tal, mas a maior parte do tempo ele é sério. Ele fala de eventos, vai ter hoje o show do fulano de tal, tal hora, em tal lugar, aqui ou em São Paulo. Então você fala do Brasil em geral. O que está acontecendo na cena cultural brasileira, é isso? Isso, isso, isso. E faço entrevistas também. Nas entrevistas, sim, a dor até pergunta, ah, já aconteceu alguma situação engraçada que você possa contar e tal. Para o entrevistado soltar o verbo. Então, se você aborda a cena brasileira, da cultura, então você tem pessoas de todos os lugares do Brasil que se interessam pelo blog, porque em algum momento você vai estar falando da região dela. Sim, perfeitamente. Como que você decidiu por esse caminho, de fazer um blog e trabalhar a sua atividade jornalística focada no blog? E complementando essa pergunta, eu queria que você me fizesse uma avaliação de como você vê o mercado do jornalismo no Brasil hoje. O blog surgiu porque eu sempre gostei de cultura, meu pai é jornalista, sempre gostei, sempre fiquei antenado. E depois que eu me formei, eu pensei em fazer alguma coisa relativa a eventos, cobrir eventos, fazer entrevistas e tudo, e me surgiu a ideia do blog. Até vendo algumas celebridades também falando, ah, eu tenho um blog que eu vou falar de política, não sei o que e tal. Falei, poxa, posso fazer um blog também, né? Por que não, né? E resolvi especializá-lo em cultura, né? Sim. E fiz. E você, essa seria uma alternativa para o mercado, digamos assim, tradicional do jornalismo, impresso, de televisão e tal? Você criar um blog? Sim, sim, com certeza. Porque o mercado do jornalismo é um pouco restrito, ainda mais em tempos de crise, né? Nós estamos vendo várias demissões de jornalistas em várias instituições, em vários grupos de comunicação. É, é. E aí, para sobreviver, a gente tem que criar alternativas, né? E os blogs são uma boa alternativa, né? Os próprios provedores de blog fornecem formas do blogueiro ganhar algum dinheiro com anúncios, né? E também você pode estabelecer parcerias, né? Com estabelecimentos, enfim. E tacar o anúncio lá no blog, né? Tá certo. Eu queria agora focar um pouco mais a nossa conversa na sua questão mais pessoal, familiar e tal. Como é que é a relação sua na família? Você também, no seio da sua família, você também faz humor, você também atua como humorista, você... Como que é essa relação? Essa questão do humor na família sempre foi um pouco acentuada, vamos dizer assim. Meu avô, que Deus o tenha, já falecido também, era muito brincalhão, sempre fazia piadas e tudo isso me ajudou a me inspirar, né? No humor. Então já tem uma linha aí, um DNA de humor na família que chegou até você. Sim, sim, sim. Com certeza. Meu pai, apesar de ser jornalista, ser sério no trabalho, também tinha um lado cômico, né? Que na intimidade, às vezes, ele se revelava. Sim. E na família é mais ou menos assim mesmo, assim, bem-humorado. Lógico que tem os momentos de seriedade, né? E pessoas que não são tão bem-humoradas assim, mas sempre a gente buscou brincar, fazer algumas coisas assim. E quando você trabalha com humor também, você transforma, mesmo as coisas mais dramáticas, elas ficam um pouco mais leves, né? Com certeza. Digamos assim, você consegue suportar melhor aquele peso, né? Aquela pressão. Com certeza. Isso aí me lembra um caso. Na época que eu estava fazendo curso de teatro, eu me interessei por uma colega de sala. Ah. E a gente estava ensaiando para a peça e teve um dia que o professor falou assim, gente, hoje todo mundo vai ver a cena de todo mundo para a gente já habituar como é que vai ser no dia da apresentação. Sim. E na minha cena o professor me criticou muito. Eu falei, nossa. Na frente dela? Na frente da menina. Eu falei, nossa, que mico. E fiquei arrasadíssimo, né? É. Segurei a onda na frente do professor, ele até me chamou no final da aula, falou assim, olha, fazer teatro é difícil mesmo, mas você não pode desistir e tal. Falei, tá. Aí saí da aula, fui para o banheiro, entrei no banheiro, tranquei a cabine e desabei. Chorei igual mulher de novela quando o marido viaja, né? E aí determinado momento... Foi sozinho, ninguém viu, né? Isso, lá dentro, chorando e tal. Aí me deparei com a cena, comecei a reparar a cena e falei assim, é, você está na fossa mesmo, olha o vaso do seu lado aí. E comecei a rir da minha situação, né? E levei do lado do bom humor. Você sabe que isso aí dá um sketch interessante também, viu? Essa situação que você viveu aí, dá um sketch interessante, pensa nisso. É verdade. Aí saí do banheiro mais leve, né? Porque comecei a ver o bom lado da coisa. Falei, nossa, que situação. O humor nos dá uma tranquilidade, uma leveza que a gente não teria se ficasse o tempo todo concentrado nas coisas. Não, com certeza, se ficasse concentrado, estava lá no banheiro até hoje, né? E nós falamos da sua família, eu queria saber, a sua família apoia, assim, o seu trabalho? Eles vão aos seus shows, eles comentam, eles criticam, eles analisam o seu trabalho. Como é que é esse envolvimento deles com o que você faz? Com certeza, assim, minha mãe, ela assiste a alguns shows meus, né? Ultimamente ela não tem ido, mas já viu vários shows, já deu puxão de orelha, porque viu que eu estava... Ah, aquela vez que você estava cansado e tal, né? É, exatamente. Tem esse lado crítico também, né? Assim, e construtivo também, né? Tem esse apoio. Minha mãe já viu, tem tia que já foi ao meu show. E quando você está no palco e você olha para a plateia e você vê algum familiar seu, o que isso significa para você? Como é que você reage a isso? Você fica mais emocionado? Fica mais... Fica se sentindo no dever de fazer um trabalho melhor ainda, porque tem gente conhecida lá? Com certeza. Com certeza, com certeza, porque a gente tem essa coisa, né? Você vê ali e você fala, nossa, né? Não posso fazer feio, né? Isso aí me conhece. Isso, então não posso falar aquela piada que é dela, né? Ah, tem esse lado também. Ela vai se reconhecer aqui, né? Exatamente, exatamente. Aí você, nossa, é agora, mas eu faço o mesmo show, né? Mas lógico que eu fico... Um pouco apreensivo. Isso, é, exatamente. Com a reação, né? É, é. Mas acaba que dá certo, assim. E nem todos os familiares também são, como é que eu vou dizer, extrovertidos, assim. Tipo, eu sou tímido, às vezes, e assim, já aconteceu de anunciar, ó, palmas aí para a minha tia que está aqui, ou para a minha mãe. E aí, não, não, não falo nada, não, né? Você ficou escondendo. Já aconteceu isso. Ai, que legal. São coisas interessantes, né? Que você guarda, né? Para a sua história de vida e também, estou pensando aqui de novo, mesmo essas situações aí também podem gerar esquece interessantes, né? De uma pessoa na plateia que não quer ser vista e você aponta e ela fica constrangida e a plateia reage. Acontece demais. Isso é interessante também. Acontece demais. Nos meus shows, eu faço sorteios no final de cada apresentação. E tem gente que, assim, eu vou em medo, o Silvio Santos chama a pessoa, vem para cá, vem para cá. A pessoa fica com medo, fala, não, você vai participar do sorteio. Aí, com muito custo, tem gente que vem na frente, né? Mas você vê que a pessoa está com medo. Tem um certo constrangimento, né? Meu querido, para encerrar o programa, eu queria que você, a partir de toda essa experiência que você já adquiriu, mesmo sendo jovem, mas já desde criança, fazendo os trabalhos todos, no humor, na caricatura e tal, Então, com toda essa bagagem, né? Também do blog, queria que você desse alguma informação, alguma dica, algum conselho para as pessoas que querem entrar no humor, né? Mas estão, podem estar ainda com algum receio e tal, de se expor tanto. O que você diria para elas? E essa pergunta me fez lembrar, eu recebo também mensagens de humoristas que estão começando, querendo dicas e tal. Como é que eu começo? A dica é correr atrás, começar a calçar a cara e ir nos lugares e fazer, não ter medo, né? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. As pessoas ficam com medo da plateia, mas é importante ressaltar que a plateia também tem medo do humorista, né? É verdade, é verdade. Tem gente que fica, nossa, ele vai mexer comigo, a pessoa fica durinha na cadeira, assim, nossa, né? E aí, enfrentar isso e dar a cara a tapa mesmo, né? Fazer o show, se errar, respira e fala de novo, né? Porque, assim, principalmente no stand-up, não tem como a gente fazer um negócio só decorado. Exato. Tem termos de improviso, né? Improviso. De situações inesperadas que acontecem ali na plateia, né? Exatamente, é. E pegar essa situação e usar na cena naturalmente. Errou, gaguejou, fala de novo e vai com Deus. O humor dá essa flexibilidade, né? Porque se fosse uma peça trágica, por exemplo, que as pessoas já conhecem, né? O texto e tal, o ator teria menos possibilidade de improvisar em situações como essas. Exatamente. Mas o humor te permite uma gama imensa de possibilidades, né? Com certeza. Que você pode redirecionar suas falas e até brincar com as situações de algum constrangimento ou inesperadas, né? Sim, comigo já aconteceu. Quando eu estava no palco interpretando o Coronel Ladeira, que é um dos meus personagens. Como é que é o Coronel Ladeira? Ele fala, ei, maravilhoso, Wagner. Prazer estar aqui no seu programa. Eu lembro do Wagner, pequenininho, lá na fazenda, corria lá com as bichas. Eu fui fazer no Coronel uma senhora da plateia, teve crise de riso. Não parava de rir de jeito nenhum. Eu estava a ponto de sentar e rir junto com ela. Eu falei, não, não posso, né? Você ria depois, né? É, eu fui segurando e falei assim, eu vou concentrar aqui, senão eu perco o fio da meada. É verdade, é verdade. Aí eu tentei brincar com ela. Falei, olha lá, a mulher disparou lá. E ela, aí que ela ria mais ainda. Você dava mais munição pra ela ainda, né? E aí, igual você falou, seria uma hora de, se eu estivesse fazendo um Shakespeare, uma hora que eu ia ficar, nossa, como é que eu vou fazer agora, né? Borteado, né? É, tinha que voltar na parte certinha, senão não... É verdade. Enfim, o ator em qualquer circunstância não pode perder o controle da situação, né? Exatamente, exatamente. A vontade que me deu naquela hora era desligar o microfone e sentar e rir junto com ela. Não é verdade, não dá, né? Você se conter pra poder manter o personagem. É, exatamente, é. Ô, querido, muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje, viu? Muito obrigado mesmo, viu? E sucesso nos seus novos empreendimentos aí, tá? E com muito bom humor, sempre. Sempre, sempre, sempre. Precisamos de humor. O programa Retratos de hoje chegou ao fim, mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos, arroba tvhorizonte.com.br. Semana que vem nós temos um novo encontro marcado aqui na TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto